A Freguesia das Furnas, no sudeste da Ilha de São Miguel, faz parte do projeto de qualquer visitante. Esta localidade habita dois vulcãs ainda ativos e é considerada uma das mais belas do arquipélago suriano. Conhecida mundialmente pelo Parque Terra Nostra, as piscinas de águas termais e as suas caldeiras de água quente, as furnas oferecem ao turista uma pequena amostra do mundo pré-histórico, de quando os vulcões cobrem o planeta. Os campos de fumarolas das furnas, ou caldeiras, como são conhecidas localmente, são áreas de concentração de nascentes termais e outras manifestações geotérmicas. Hoje, começamos a nossa ida às furnas na Vila Franca do Campo, uma vila adjacente, para preparar um cozido regional na casa da minha prima Maria de Lourdes Oliveira. Olá prima, como é que estás? Olá, tudo bem. Então, tu por aqui outra vez? Está, está. Estou aqui outra vez, mais uma vez de férias. A partir de não tamanho a extensão Miguel, não é? É bastante isso. E tem venda de tal dos dulces, outra vez a venda. Ai, tem que ser. A vida está cara, está cujo, está a todos e a gente tem que fazer por isso. Apesar de preparar compotas regionais feitas de frutos do seu próprio jardim, alunos também é uma ótima cozinheira na arte de gastronomia regional. Então, estamos aqui para fazer o cozido. Exatamente. Nós já tivemos a preparar tudo de véspera, para não ser muito... Tivemos que descascar as batatas, os inhames, a preparar o repulho, as cuevas, estivemos lavando isto tudo e agora vamos preparar a nossa panela do cozido. E esta quantidade dá para quantos? Pronto, deve dar para 6, 7 pessoas. O cozido é uma comida que enche muito porque nós vamos tirando um bocadinho de carne de porco, um bocadinho de carne de vaca, um bocadinho de carne de galinha, a batata, o inhame, o repulho, a cueva e vamos ficando... É uma comida pesada e ficamos super cheios. Sim, então vamos começar. O que é que vai primeiro? Para começar para preparar a nossa panela, nós pegamos na nossa panela e tentamos forrar o fundo com algumas folhinhas de couve. Porque a carne, quando está a cozer na caldeira, dá-nos, assim, às vezes uma certa lira no fundo da panela. E para que não passe essa lira para as carnes, nós forramos, assim, mais ou menos a panela. As couves parecem ser o ingrediente essencial em quase todas as receitas portuguesas. Nesta receita, esta superverdura serve não só de sustento nutricional, mas também como proteção para o resto do prato. Agora vamos começar por pôr os legumes. Como o inhame é uma coisa mais dura de cozer, custa mais a cozer, nós começamos por pôr os inhames. Os legumes que levem mais tempo a cozer são colocados no fundo da panela e aqueles que cozem mais rapidamente, como as cenouras, ficam em cima, sendo coberto de novo pelas couves. Agora vamos pôr quando assim as carnes. Esta é de vaca, aquela de porco. Convém-se de ser sempre várias qualidades de carne. Então isso não dá para vegetarianos, essa refeição? Também dá, se quiserem comer só legumes dá. E é sempre bom pôr carne de porco, uma mais gorda e outra menos gorda, para quem não gosta de gorduras. Mas um cozido nas furnas, se não tiver um bocadinho de gordura, fica muito seco. Como bom cozido à portuguesa, o cozido nas furnas também leva carne de vaca, porco, galinha e enchidos regionais. Agora e está vendo aqui uma peça esquisita? Isso aqui é o quê? Isso é uma orelha. E como se diz? Ah, come-se, há quem goste. Eu ponho tudo, que é o tradicional. Agora come quem quer, quem não quer não come. Limpaste os avidos antes de meter isto à fratão? Limpaste, reparaste, está tudo limpe e assiado. O que é que é, Dan? Neste cozido é tudo cozinhado a vapor. Se reparaste, isto não pode levar água. Pois, já reparei isso. O cozido caseiro leva água. Leva água. Há quem faz já o cozido tipo furnas em casa, numa panela de pressão, põe um paninho por cima e depois fecham à pressão. Eu nunca fiz, não sei se é bom. Mas este é o cozido tradicional das furnas, é sem água nenhuma. Logo, quando abrireses a panela, vais reparar que os legumes dilatam água. Sim. Portanto, e mesmo as próprias carnes. E no fim da panela vais ter molho. A importância de guardar o vapor é visto no grande esforço em solar a panela, que é tapada com a tampa, amarrada com uma corda, enrolada com um curtur e depois metido numa saca de lona. Apesar deste esforço tudo, a Lúcia explicou que um cozido feito nas furnas leva a volta de 6 a 7 horas a cozer. Depende muito da cova que nós conseguimos apanhar, porque há covas que são mais rápidas do que outras. E agora é que o cozido está pronto a trazer para a Lagoa dos Furnos. Amarre-se o cordel, que vai ser usado para tirar e identificar o cozido. Como a cova é funda, isto fica à pontinha de fora e eles já atam aqui o número da tua panela. Ah. Eles já atam aqui o número da tua panela. Fica do lado de fora. Quando chegares lá, dão-te um etiquete com o teu número. Sim. Quando tu chegares lá, entregas o número e levantas o teu cozido. Está bom. E então está pronto? Está pronto. Agora é só colocar na caldeira e se vai para baixo para o broque e esta parte fica de fora. Logo à entrada da Vale das Furnas, sou apresentado com a paisagem de uma das mais místicas lagoas da ilha. Ao chegar à zona das caldeiras, entregámos o nosso cozido ao Rui, que é um dos coveiros da zona. Ele colocou o cozido num dos 54 buracos existentes e mandou-nos voltar 6 horas depois. Para passar o tempo, passeámos um pouco pela freguesia, onde encontrei-me com o meu amigo Ruben Viveiros. Tenho ali caldeiras que usam a mesma água para ferver logo o chá. Tenho caldeiras que são usadas também para ferver o milho cozido, também que usam para fazer milho cozido. E depois tem ali uma caldeira engraçada, uma ou duas, que tem um sabor diferente. Aquelas todas têm sempre uma característica diferente. Ou é a cor ou o sabor, ou é a temperatura. Tem ali uma que chama-se que tem água azeda, que é na estante de água azeda. E aquilo tem um gosto mesmo engraçado, que é uma água muito gasificada. A maior parte dos turistas que visitem o Val vem à procura das piscinas terapêuticas, que são reconhecidas pelos seus efeitos curativos. Os romeiros paragrinos que passam pela freguesia no tempo da Cresma encontram repouso nas suas águas quentes. A pússia da Tia Silvina é que fica aqui na freguesia das Furnas. É um local onde muita gente, principalmente no inverno, vem cá a melhor os pés. A pússia da Tia Silvina, que é pouco conhecida, é uma verdadeira experiência terapêutica que eu tive que experimentar antes de irmos levantar o cozido. Como é um prato complexo, tipicamente é trazido para casa para comer, como foi o nosso caso. E o resultado final não me desapontou. A especialidade gastronómica mais famosa da Ilha de São Miguel é, sem dúvida, o cozido das Furnas. O seu modo de confeição, usando o color do vulcão, suscita a curiosidade de turistas de todo o mundo. Para os micalenses, o cozido continua a ser uma simples maneira de reunir a família para dar a volta à ilha e para uma boa jantarada. A maioria dos restaurantes da zona serve esta especialidade cozinhada de fresco todos os dias, mas aconselhamos que faça a sua reserva antes de lá ir. Agradecimentos a todos os dias,